O HOUSE IS MINE Ao pérrima que Sting ganhou esse combate Vamos embora amigos Vamos avançar Ver o que é que vai dar Hoje não temos Sting Temos Budalas Temos aqui dois lutadores Amigos Pelo menos Budalas está Está naquela lista Em que o Sills quer subir Subir rumo Ao number one contender Para poder lutar pelo título Será que conseguimos isso Até ao Wrestlemania Essa é a pergunta amigos Eu penso que É complicado É muito complicado Mas Vamos tentar né Vamos tentar O Sills vem de duas derrotas consecutivas Vem de dois combates Menos conseguidos É verdade amigos Há vezes E vocês sabem disso No 2K15 aconteceu Já aconteceu E vai continuar a acontecer Amigos É fácil O Sills tem Se for preciso semanas e semanas seguidas Que não perde um combate Mas vai haver Dias também Eu faço Por não se prolongar Muito Mas As derrotas também acontecem E o Sills vem de duas derrotas Há um de vocês E pelos comentários Vocês escrevem O Sills não sei o que É normal amigos E vocês tem que perceber Que isto não é só feito de vitórias Oh yeah Tanto aqui no WWE Como no FIFA O UFC igual amigos O NBA amigos Tivemos já Vitórias épicas Tivemos derrotas no último segundo Derrotas Que não se aceitam tão bem Amigos Nós temos que saber ganhar E saber perder E não é O Sills Não O Sills Traz-vos Tanto as vitórias Como as rotas Seja Qual for o resultado Dos gameplays O Sills grave Traz-vos Já vos trouxe Derrotas de 7 a 1 No FIFA As 7 a 8 a 1 Que o Sills levou Claro que depois Dá-me um maior gozo Quando ganho E quando tenho Aquele apoio Em que De facto as coisas Correm bem Em termos de Em que os resultados São positivos Em que ganho no WWE Ganho no FIFA Há semanas assim Que o Sills consegue Ter boas prestações Mas há semanas Que correm menos Menos bem É só Só Ah claro Bom Darás Claro que há uns Melhor que outros Percebem E também depende Das vossas idades Que assistem E o Sills tem De várias idades Claro que aqueles mais Maduros Certamente percebem melhor Essas situações De vitórias e derrotas Para aqueles mais pequenos O Sills tem uma palavra E diz E essa palavra É que O Sills vai ganhar Vai perder Mas o mais importante É divertir E isso acontece Sempre em todos os jogos Seja por Reis Pode parecer Pode não parecer Mas O Reis Sills Diverte-se de coisas Onde A ver o vídeo O realm Imenso Com os Reis Ainda no último vídeo De FIFA Saiu Na terça Foi Épico Épico O Reis Que o Sills deu Quando as coisas Me correm bem Está-se tudo bem O FIFA é muito giro É muito não sei o que E quando as coisas Correm mal O Sills manda o FIFA Forar e fala mal Do FIFA E mais não sei quem Não sei o que mais Quando o que está mal Sou eu E não estou conseguido E quando não consigo Jogar Da maneira que gosta E que quer Culpo tudo e todos Menos eu E na verdade O grande culpado Sou o mesmo Grande Bulldog Aqui em Budal Amigos Vamos agora Com Depois desta Pequena Commercinha Teto a teto Com vocês Até o senhor árbitro Seu está muito a bicho Não está Digamos Mas é começar A buscar-me um trial Para pôr este gajo Já mesmo Como deve ser Depois desta Confecinha Aqui com o bom senso Se vai se concentrar Agora no combate Vou começar A partir cabeças Começar a partir cabeças A partir cabeças Apanha lá Apenha lá A outra vez Toma 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 Vocês não vão lixar Já não vão lixar mais Depois do último Do último Do último combate Deste género Em que o Sills foi Claramente Injustamente Derrotado por Stink Desta vez A coisa já não vai ser Desta maneira Só o que é Outra vez Não tem esse termino Deixa eu lá descansar um bocadinho Mas se eles lutar um bocadinho Amigos Vamos ser um bocadinho Inteligentes Sério Vamos descansar aqui mais Tal e tal Estão a mim não a subir O meu mapa aqui antes Estamos verdinhos Sério Essa nova foca Do Dolph Ziggler Oh my god Sério Oh my god Isso vai ter que te preocupar Com o pé preso Olha agora Estão os dois a dar porrada Isso bem jurado Estão a descobrir o que eles vão fazer O que eles vão fazer O que eles vão fazer Estou a dar por Até tentando descobrir O que eles vão fazer 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 Sacana Oh O neckbreaker De Dolph Ziggler Calma onde se eles acordam Não é Não dá para safar Vai me partir Não tarda nada Agora vai Agora vai Aí veio o outro É o Jerry Lawler E o Michael Cole Bulldog De bulldadas Olha Fogo É sério Ele está contra mim Já estou todo vermelhão Aí É sério Eles estão fazendo Handicap Amigos Dolph Ziggler Sentindo a chance Um brutal Breaker Brutal Você tem que estar Deixando-me Isso deve terminar Vamos lá 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 E a sério A sério Não acredito nisso Não acredito nisso Não acredito nisso Não acredito nisso Ele pode fazer tudo É por isso que os fãs E a crowd E a su Olha A catch-o E ele breaks A cover Forçando o rep A stop Mas é só não Não é suficiente Para conseguir o finish Calhar é A sério Não é brincadeira Que um slam Olha Que combate Mais um Que combate Mais um É os dois A baterem Já viram Vai daqui Meu Agora vem este Agora vem este Isso significa Que qualquer coisa Vai nesta O 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 Isso Lutem um com o outro Mas deixem-me estar sossegado Bem chegado Agora é que vai Agora é que vai Saiam da frente Não se metam Entreferir Estraga Uma xingatura Aí já partiu a cabeça Só mudá-los Este saraba-fogo Olha 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 O que para aqui vai O que para aqui vai Está lá para fora Sai 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 lá para fora Que eu vou ter aqui Umas quantas a achitar Vai entrar Dentro do vinho Já outra vez Vai entrar Para dentro do vinho Outra vez Vai lá para fora Agora vem este Oh Motherfucker Oh Oh Mal é Isto não tenho cita minha Já vai entrar o outro Vamos ver Amigos É impossível É impossível Oh Estou a virar de costas Estou a virar de costas Não se vira Amigos Não posso fazer nada Amigos Só que ver Não há Eu posso desencar o botão R3 Amigos Se ele já tentou Não funciona nada X X Perdão E um ataque Pode vir de qualquer lugar Onde você está Nesse ringue Perdão Essa hand Tem muita força O corpo humano Só pode absorver Tanto muito Mete lá do chão Não dá Não dá Não dá para fazer nada Não dá para fazer finishers Estes finishers do corner Não dá para fazer Não dá Porque eles estão sempre a fazer Não sei o que Está sempre um ou outro Mas não sei o que Um levanta-se O outro levanta-se Nunca estão um bocadinho No chão Já me partiu também A cabeça A mim Vamos Estão ainda vivos Sim, Cole Lembra aquela música De volta do dia Estão vivos Bem, isso foi Em termos WWE Oh meu Deus Que slam Que display de poder Isso foi Já não tem finishers Já não tem finishers Nem fiz o finishers 30% Como é que eu vou ganhar Com a matazinha Hoje Muito rápido Onde é que tu vás Chana Bafoca Não olha para isto Não deixas eu ir lá para fora Vamos aqui ganhar Momento Agora vou levar Não parece que não Há um favorito de corrida Neste Isso foi um choque Come on Acorda Olha o que vai fazer pin Ziggler Ziggler Como é que ele está fazendo Stopa o conto Ref Caralho Olha para isto É a vez não Olha aqui Aí é dar uma Larguem-me os dois Lá vem ele virar Para mim Lá vem ele virar Para mim E eu não deteto o homem Passo por um Que leite Nem aparece a cena Para safar Vocês viram ou não viram Qual é que vocês estão Indo para ver Ziggler é um atleta impressionante Olha lá Oh e ele Não aparece a cena Para safar Safei Sem a cena Aparecer Safei Porque já sabe Ainda o timing Vai lá Acertaste Ele tem os dedos Ele tem os dedos Isso pode ser Não tem a cena A única vez Que conseguiu fazer Um pino de pau Ele sapa-se Não tem a cena Vejamos este movimento Vem outra vez Os dedos estão Não tem suficiente Isso pode ser Isso pode ser Isso pode ser Muito impressionante Nós estamos procurando Apenas dominação Aqui Parece que sim Parece que sim Está bem Bem Ziggler Já estou Ficar com a cena A cima Deve ficar Estou perdendo o combate Se não me despachar A ganhar isto Olha para isto Estão os dois A quererem me bater Vai sim A tudo Vai finish Vai tudo Olha para isto Não fica a ver Fica a ver Ziggler Não faças nada Deixa de estar aí Estás bem Aqui está o suplex Levanta-se 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 Que eles ainda fazem pino E ganham um ou outro Ele está tomando Um monte de punição Se ele continua Ele pode eventualmente Afectar a sua visão Sim Já vi Estás O que temos aqui? Bem Build Dallas Build Dallas Está super cansado Vai lá para fora Build Dallas Vai lá para fora Build Dallas Mano Ele ainda está Fuente depois desse Move Ich quase wonder Se sua bell Dergue Fata ser CIA O que está indo lá? Diga um pouco aqui! Eu tenho que ir ao lado de você! Ele não está mostrando os sinais de desligar! Ah, isso vai colocar um fim ao lado! Bem, estamos no movimento aqui! Sai daqui, meu! Vá lá para dentro! Vá lá! Toma lá disto! Ele parece que o todo o neve se desligou lá! A manoeuvre é assim que todo mundo está em perigo! Não, 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 não! E ele se desligou! Não posso lhe culpá-lo! Nada de bom vai acontecer aqui no chão! Ah, isso pode muito bem terminar! Oh, submissão! A caixa está fechada! A caixa está fechada! Está quieto, meu! Está quieto, meu! Quando eu não faço os dois! Olha o quão lento ele está para recuperar aqui! Isso é um desligado desligado! Isso é um desligado desligado! Levanta-te! Levanta-te! Toma lá disto, meu! Estamos esperando ele! Estamos esperando ele! E aí ele está! E aí ele está! Ele ainda está a recuperar! Oh meu Deus! Será agora? Não tenho esse termino! Ah, vais aproveitar! Devia ser giro! Devia ter sido giro! Até pagava para ver! Ele conseguiu pegar um super rock! Como dizem Cole, o tempo é tudo! Tudo! Ele simplesmente refuses de ficar! Viste que este teleporte para perto de mim! Olha! Olha! Viste! Outro teleporte do Zeigler! Este combate tem muito de fora deste cara! Ele não vai desligar! Mas cara! Este foi físico! Viste! Combates! Oh! Não tem mais tempo! Não tem mais tempo! Isso é causado ele desligado da forma difícil! Talvez isso perca o eagle! As espalhas estão baixas! Um! Dois! Três! Ele fez! Que grande! O que foi! Brutal! Brutal! Duas vezes amigos! Não foi uma! Duas vezes no quadrado encostados a ele! Bat do jogo! Hashtag! Bat do jogo amigos! Não posso fazer nada! O que é que eu posso fazer? Quadrado amigos! Quadrado! O que é que eu posso fazer? Incostado é eles! Para dar socos assim! Antes de dar socos nos homens que estão deitados no chão! Para dar socos no homem invisível! Bat do jogo amigos! Não posso fazer nada amigos! Esta derrota não é culpa minha! Dava perfeitamente para terem pedido! Pronto amigos! Esse inspeito com o mato! Mudá-las o sangue a correr da cabeça! Doutor Ace foi o Sting! Sou eu e o Ziggler! Somos os bobos da corte! É os bobos da corte! Nem um nem outro ganham um pouquinho do combate! O Ziggler! Vá e veja este match! Oh! Oh! Um combate que era para ganhar! Easy! Não está fácil amigos! Voltar às vitórias! Mas vocês viram! Vocês viram amigos! Só não vê quem não quer! Só não vê quem não quer! É isso e o meu cabelo! Amanhã vou já cortar um pouquinho do cabelo! Meu Deus! Come on amigos! Não ando com sorte nenhuma! Há de voltar! As vitórias vão voltar! Quando elas voltarem elas vêm para ficar! You lost! Acerto! Vamos lá ver então! Aqui se eles acertam! Se tem melhor sorte aqui na lutaria! The Rock Fandango! The Rock! Chris Jerick! Goldust! Chris Jerick! O Sting vence Chamos Chamos! Seth Rollins! Dan Ambrose! Dan O'Brien! Undertaker! Undertaker! Também não vais acertar em nada! Aqui acertaste! Chris Jerick acertaste! Chamos acertaste! Seth Rollins ganhou o Dan Ambrose! Claro! Claro! É impossível! Falar nisso amigos! Seth Rollins voltou! No último PPV! No Extreme Rules! E veio para ficar amigos! Vai para ficar! E parece que já há combate pelo título no próximo PPV! Com Seth Rollins a desafiar Roman Reigns! Amigos! Vai ser de volta um combate épico! Oh my god! O que é que vem aí? Não basta combates 3! Agora vamos ter um combate de 4 amigos! Fatal 4-Way! Rusev! John Cena! Mark Henry! And Seals! Amigos! Este é o combate de domingo! Não sei se vais querer perder! Se não vais! Eu não vou querer perder! Eu vou querer lutar neste combate! Agora vocês me perguntar! Se eles é aí que tu vais voltar às vitórias! Dificilmente amigos! Dificilmente! São 3 bichos pesados! O Rusev! O Rusev é muito forte amigos! O Rusev! Claro! John Cena! John Cena! Mark Henry! É o homem mais forte do fucking world! Não sei se vai ser um combate de loucos amigos! Com um americano! Com um russo! Russo não! Búlgaro! Búlgaro! Um português! E Mark Henry! Provavelmente deve ser também americano! Como eu não sei! Não sei! Mas se vocês acharem bem! Diga aí! No chat! No chat! Dos comentários amigos! Está feitinho! Espero que tenham gostado! Deixem aquele like! Espero no domingo! Se calhar! Com uma surpresa! Tentar limpar este combate! Deixem dicas! Já sabem que isto sem vocês! Não tem graça nenhuma! Até a próxima! E... Fui! Haha! Tchau! Tchau! Tchau!